É melhor deixar a sua decisão para depois Ah, esta é outra mentira que o diabo conta Ele faz as pessoas procrastinarem na sua decisão espiritual É pra que decidir hoje? Decida depois! Pra que agora? Não, não chegou o seu momento, ainda não é a hora Quando o ser humano entende o sentido da palavra amanhã É que o problema começa Por que deixar para amanhã aquilo que você deve fazer hoje? Mas é isso que o diabo quer que você faça Porque você não tem controle sobre o futuro Você não sabe o que vai acontecer amanhã Eu estou aqui no Uruguai Amanhã, sábado, termino uma campanha de evangelismo aqui Junto com pastores, uma grande mobilização da igreja No domingo eu sigo viagem Espero chegar em São Paulo De lá vou pra Novo Tempo Pra começar a gravar a primeira temporada dos programas A Arena do Futuro em português e Decifrando o Futuro em espanhol E eu espero que isso tudo aconteça Mas eu não sei se vai acontecer Eu não sei se eu vou chegar lá Eu não tenho controle Eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora Quando eu terminar essa live com vocês Quando eu sair daqui Pra onde eu vou Eu não sei se chegarei protegido Eu não sei se chegarei em segurança Eu não tenho controle sobre aquilo que está por vir Mas o diabo quer fazer você acreditar que você pode deixar pra depois a sua decisão espiritual Só que é um risco enorme deixar pra amanhã É uma loucura deixar pra amanhã Porque você pode perder-se se não decidir-se agora Se não se entregar agora Se o momento não for agora pra você Por isso que em todos os sermões que eu faço Todas as pregações que eu faço Sempre termino com um convite pra uma decisão O que é que você vai fazer? Você vai ouvir Ficou 30 minutos aqui 40 minutos 50 minutos Ouvindo a palavra de Deus Cantando Orando E vai sair com qual decisão? Vai continuar a antiga vida igual Exatamente como era? Ou você vai dar um passo a mais Em direção ao Senhor? Vai crescer em sua vida espiritual Pra fazer e cumprir a vontade de Deus em sua vida Isso é fundamental Isso é fruto da nossa escolha Isso é fruto da nossa decisão Mas uma decisão que não pode ser deixada pra depois Que não pode ser deixada pra amanhã O diabo tenta lhe fazer acreditar que você pode tomar a decisão depois Mas fuja disso A decisão é agora É nesse momento É no hoje Porque amanhã pode ser tarde Você não sabe Quando será o último dia da sua vida E você não sabe Quando Jesus vai voltar Por isso a decisão Deve ser tomada Neste momento